Música Doente verde, mas pra você sabe que aqui não ganha Pois eu sou o verdadeiro rival do Homem-Aranha Você é doutor, mas eu sou doutorado em maldade Pra realizar seu sonho de merda, quase destruiu a cidade Tem quatro braços de metal, mas a verdade é nua e crua É que eles foram feitos pra pegar bichinho de pelúcia Sou explosivo, destrutivo, eu te mostro como é que é E tu me diga agora se valeu a pena construir a máquina e tu perdeu sua mulher Eu sou a cama do gênio completo e eu sei que na outra te falta destreza Somente o riquinho de merda que conseguiu ser demitido da própria empresa Rola normal, não se conforma, e eu já vejo o porquê É a decepção dos vilões e nem me admira Seu filho ser tão ruim quanto você Eu sei que eu sou o aço desse filme, entenda que cê já fez o seu papel Cai fora da luta com seu pai na dor Em volta do Edwin Papel Nobel Aqui você vai levar a sua ação, é um doente e hoje você pomba Que ser musculoso eu pego os esterodes, então entendi cê tá usando bomba Então toma essa louva que vai te explodir porque nesse confronto já tá decidido Com a autoridade na qual eu demando eu acabo com um doutorzinho fodido A lista da maléfica que eu exalo me lembra do quanto que você falhou Fracassou com o projeto, com o Harry, com o Peter, com a Rose e nessa batalha também fracassou Mas você tá na brisa, é um péssimo pai, na guta não nota que cê é ridículo E agora a demonstração de como são de justa pai, então filho Essa cara ferro, meu, me trompa, só com o Olat, mostro que é insano No dito de Ganawara e a Enes esquivou e você acabou se matando Mas nesse confronto mostro de verdade que minha maldade vai se sobrepor É um péssimo cientista, quase falhou a empresa e nessa batalha pra tu acabou Não como você que perdeu o que tinha por uma ganância que te estragou Já deu pra ver que a piada é tão grande que nem o seu filho no fim te honrou Parceiro já chega de tanta insolência que nesse duelos cê não passará Você pode até jogar as suas bobas, mas isso não dá limite de ganhar Pois nesse confronto você já sabe que perdeu Foi o melhor vilão do Homem-Aranha aqui Sou eu, Kurt Connors, cientista é exemplar no confronto Pra mostrar que não importa o ponto, sabe que eu sou verdadeiro monstro Na forma de um rap tio, tenho consciência de que vocês são o fracasso do filme Mas infectei uma cidade inteira, da minha inteligência não duvide Ela é que trouxe, energia limitada te deixa perdido É que vocês já estão idosos, vi que é hora de voltar pro asilo Eu tenho posse da rede da cidade, escuridão vai tomar sua vida Eu vou além daquilo que se espera, porque sou bem mais que o eletricista Pelos céus me verão voar, agora pro Max não quero ser rude Que até mesmo depois de velho, no próprio trabalho você sofre bullying Não se discute, sou a ave rara que não se equipara contra esses boçais A minha armadura não podem cortar e hoje vocês não vão to nunca mais Lutando com gêneros, mas nessa batalha cês vão levar peia Socos em socos, rápido eu fico gigante, não podem com o Homem-Areia De fato que eu prevaleço, só que facilmente vocês eu exilo Não sei se tô numa batalha, eu tô na droga de um circo Esses merda vieram interromper, mas esse confronto já tá decidido O fim dos coróis já se aproximam e aqui pra vocês eu trago o extermínio Cada jogada de manha que eu uso me dará a vitória que eu necessito Pois eu sou o vilão mais forte do Sexte do Sinistro Eu vejo que vocês estão longe de casa, só que aqui não tem pra onde correr É que eu não deixei essa passar, então se amedruda e não me aparecer Agora veremos quem é o mais forte do grupo, vocês acabam destruindo Eu que sou o vilão mais forte do Sexte do Sinistro Tchau 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 Tchau